Olá, meus amigos! Está começando mais um estudo da Bíblia e nós estamos utilizando este guia aqui, Descanso em Cristo. Chegamos à lição número 12 e em breve estaremos encerrando este guia aqui, iniciando o guia sobre o livro de Deuteronômio, ok? Adquira a sua lição, faça os preparativos que daqui a pouco teremos uma lição nova. Mas hoje a lição 12 traz o título O Profeta Inquieto e vai tratar da história de Jonas, uma história cheia de detalhes curiosos e eventos sobrenaturais. Antes, eu tenho um pedido muito especial para vocês. Não passe o vídeo, fique aqui ouvindo. Em 11 de setembro de 2021, nós lançamos um vídeo aqui no canal falando sobre o atentado às Torres Gêmeas de 11 de setembro de 2001. Nós consideramos que aquele evento foi um marco profético. A destruição daqueles prédios em Nova York, nós consideramos que é um modo pelo qual Deus se utiliza para alertar a humanidade sobre a destruição completa do mundo e que nós estamos cada dia mais próximos do fim de todas as coisas. Consideramos que o 11 de setembro foi um marco profético. Está tudo lá no vídeo. E nós também acreditamos que Ellen White profetizou aqueles eventos no livro Testemunhos 9, como nós demonstramos e, ao longo do vídeo, detalhamos em que consiste essa profecia. No lançamento do vídeo, na estreia que foi no sábado, o vídeo teve muitas visualizações, mais do que o normal dos vídeos no canal. Só que no domingo eu recebi uma informação do YouTube me dizendo que o vídeo seria limitado, o YouTube iria, de certo modo, não promover o vídeo. Sabe quando o vídeo aparece para você, assista também? Isso não iria acontecer, ele iria limitar a divulgação do vídeo por algum motivo. Eu não entendi o quê. Não é questão de direitos autorais, eu não cometi nenhuma infração desse tipo, mas eu acredito que seja o tema. Agora, eu considero aquele vídeo muito importante. Aquele vídeo me deu um trabalho muito grande. Nós gastamos ali 20 horas de serviço no vídeo. E o assunto, eu creio que ele é muito importante. Por isso eu quero pedir a vocês, se você ainda não assistiu o vídeo, vai lá e assista. Eu acho que você vai gostar. Eu fiquei muito empolgado. Foi um trabalho que deu trabalho, mas eu fiz com bastante alegria. Agora, não só assista, mas divulgue. Divulgue na sua igreja, no grupo da sua lição, para os seus parentes. Você pode divulgar para quem também não é adventista. Eu falei ali para ambos os públicos. Então, o meu pedido é assista ao vídeo do 11 de setembro e Ellen White aqui no canal e divulgue o máximo possível esse vídeo. Tudo bem? Com relação aos livros da editora Luz do Mundo, eu até vou pegar esses livros que nós mostramos aqui na semana passada, algumas pessoas falaram do frete. O que acontece? É que quando você pede mais de uma unidade, isso aqui pode passar de 2 quilos. E quando passa de 2 quilos, o frete nos Correios não pode mais por impresso. Normal vai como PAC e aumenta bastante. Então, estou dando uma explicação porque alguns acharam que o frete foi caro. Porque alguns pediram assim 10, 20, 30 unidades de alguns livros, né? E aí o frete ficou realmente mais alto. Mas qualquer dúvida, você pode entrar em contato com o WhatsApp lá da editora Luz do Mundo. Tudo bem? Agora, falando sobre Jonas. Jesus menciona a história de Jonas. Jesus concede autenticidade à história de Jonas. E diz que no dia do juízo, os ninivitas se levantarão com esta geração e a condenarão, porque eles se arrependeram sem ouvir nada. Aliás, sem ver nada, né? Eles ouviram, mas não viram sinais, milagres. E Jesus Cristo era muito maior que Jonas. Ele fez muitos sinais e milagres. E mesmo assim as pessoas se mostraram incrédulas. Agora, como que se inicia a história de Jonas, parte de domingo? A lição diz, fugindo. Onde Jonas esperava encontrar paz e descanso do chamado de Deus. Jonas se dirigiu para um navio que ia para Tarsis. E ele pensou, vou me ausentar do teu espírito. E no Salmo 139, a pergunta retórica é assim, para onde fugirei do teu espírito? Se eu vou no mais profundo abismo, lá está. Se eu subo aos céus, lá está também. Se eu avanço até pelos confins dos mares e da terra, ali também a tua mão, a tua presença há de me encontrar. Para onde me ausentarei do teu espírito? Não tem como. Mas Jonas tentou fugir. O que Jonas estava querendo fazer era apagar o senso de dever da sua mente. Porque Deus ordenou que ele fosse para a Síria, capital Nínive, pregar para que aquelas pessoas se convertessem. E o problema é que Jonas não acreditou que eles fossem se converter. Jonas já tinha um problema pessoal com a Síria, eram pessoas extremamente violentas, perversas. Nós falamos bastante disso na lição sobre o profeta Isaías. Até mostramos os relevos de Laquis, que estavam lá no palácio de Sennacherib, como eles mataram e torturaram vários israelitas. Então, era um povo terrível. Jonas queria que eles realmente fossem destruídos. E mesmo se Jonas fosse pregar, ele não acreditava que eles se convertessem. Por quê? Porque ele foge. Ele estava com medo de ir pregar. Eles não iriam se converter. Iriam fazer o quê com Jonas? Iriam matar, torturar. Então, Jonas foge. Jonas estava com medo da missão. E agora, ao fugir, ele fica com a consciência pesada. Então, ele não tinha paz de ir, mas também não tinha paz de ficar. O que ele faz? Ele foge para tentar, da mesma forma que muitas pessoas tomam um remédio para se doparem. Outros vão para a bebida, outros vão para os jogos, outros vão para uma festa, qualquer prazer, para tentar neutralizar a mente dos deveres que temos para com Deus, dos quais a nossa consciência nos acusa. Jonas, então, tentou fugir, mas a presença do Senhor o alcançou. E agora, aqueles marinheiros descobrindo Jonas no navio e que nada poderia acalmar aquela tempestade, e os marinheiros todos ficaram com medo de morrer, eles lançaram, a pedido de Jonas, lançaram Jonas no mar. Então, tudo ficou calmo e tranquilo. Eles encontraram a paz no navio. Mas Jonas ficou em terrível angústia, porque ele pensou, agora eu vou morrer afogado. E, de repente, um enorme peixe, a Bíblia não diz o nome desse peixe, provavelmente, de algum modo sobrenatural. Se esse peixe existiu ou não existiu, isso é um evento sobrenatural e Deus pode fazer isso. Deus não criou o homem com o seu poder, ele não criou o mundo por meio de sua palavra, ele também pode providenciar um peixe para essa missão. E o peixe engoliu Jonas. Como que Jonas ficou no ventre do peixe? De um modo sobrenatural. E agora Jonas foi forçado a descansar fisicamente, mas a sua alma estava em angústia. E ele clama a Deus. Ele estava ali quase que sufocado pela água, talvez pressionado por causa que o espaço deveria ser apertado. E ele escreve a sua oração. Na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Isso é bonito. Deus ouve a nossa voz, mesmo quando nós gritamos e clamamos, do fundo do poço. O momento em que você não sente nenhuma vontade de orar, aquele momento é a hora em que você mais precisa de se ajoelhar e clamar a Deus. Por favor, Senhor, me socorre. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas, vagas são ondas, passaram por cima de mim. Então disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei por ventura a ver o teu santo tempo. Terá Deus misericórdia de me permitir mais um dia de vida, mais uma oportunidade, mais uma segunda chance. E ele termina aqui o seu poema dizendo, eu oferecerei um sacrifício. E, obviamente, Jonas se lembrava de que Deus estava no seu santuário lá no céu. O Senhor está em seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe. E este vomitou Jonas na terra. Ao que sabemos, Nínive não ficava com divisa para o mar Mediterrâneo. Então Jonas ainda fez alguma caminhada até a cidade de Nínive, que ficava lá próximo o rio Eufrates. Então Jonas aprendeu, mesmo com desvios no caminho, que o único caminho seguro para o cristão é fazer a vontade do Senhor. Lendo o livro Confissões de Agostinho, ele diz, Senhor, obrigado porque quando me desviei, o Senhor fez com que os desejos carnais se tornassem amargos. Para que, Senhor? Para que me trouxeste amargura na minha vida carnal? Foi para me machucar, para me ferir, para se vingar de mim? Não, mas antes para que eu voltasse a ti. Porque tu nos fizeste para ti. E inquieto está o nosso coração até que tornemos a ti. Terça-feira, missão cumprida. Nínive era muito maior que qualquer cidade de Israel. Eram necessários três dias para percorrê-la. E muitos eruditos acreditam que esse percorrê-la em três dias seria passando por todas as ruas, por todos os becos, pregando como Jonas o fez. Leia Jonas 3, 1 a 10. Qual foi a resposta daquela cidade perversa? Quais lições podemos extrair dessa história em nossa tentativa de testemunhar os outros? Vamos aqui, Jonas capítulo 3. Veio a palavra do Senhor, segundo a segunda vez a Jonas, dizendo, Disponte, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de três dias para percorrê-la. Veja só, Babilônia era uma cidade importante, não é? Sim, Deus enviou Daniel, que estava ali ao lado dos reis de Babilônia e Deus operou muitos milagres à vista de Nabucodonosor. Depois, havia homens santos no Palácio dos Persas. Temos a história da rainha Esther, temos Esdras, temos Nemias. Depois, Alexandre, o Grande, ele se encontra com o sumo sacerdote em Jerusalém que lhe explica o livro do profeta Daniel. Depois, Paulo, ele é enviado a Roma, o prisioneiro em Cristo. E ao escrever às igrejas, ele diz assim, Os da casa de César vos saúdam. O Evangelho está penetrando na casa de César. Agora, será que nas grandes cidades que dominam sobre o mundo não temos homens fiéis ali ao lado dos governantes? Será que essas cidades não são muito importantes para Deus, como Nínive também era? Será que Washington não recebe os cuidados especiais de Deus, assim como Nínive era objeto de seu terno cuidado? Jonas 3, 4. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, Ainda há 40 dias, Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Aqui fica explícito que a fé em Deus ela leva a uma mudança comportamental. É impossível a fé ser apenas intelectual e você continuar vivendo da mesma maneira. No Evangelho, vimos na lição da semana passada, lá no livro de Hebreus, capítulo 3 e 4, que fé e obras andam juntas. Ali os israelitas ficaram prostrados no deserto porque não tinham fé, porque foram incrédulos, porque eles não praticaram as boas obras. Esse dilema de salvação pela fé ou salvação pelas obras, ele teve início ali por volta do quarto, do quinto século, quando pessoas como Agostinho, eles criaram esse falso dilema. Ou é pela fé ou é pelas obras. De modo que você tem obras, então você não tem fé, porque você está criando as obras. Mas se você tem fé, então você não tem obras. Mas isso não existe. Eles creram em Deus e isso levou a fazer algo externo, passível de serviço, a uma mudança no comportamento. Não existe dilema nenhum na Escritura. Fé e obras andam juntas. Andam juntas no livro de Tiago, capítulo 2, não é mesmo? Andam juntas também no livro de Romanos. Ele apresenta primeiramente a fé nos capítulos 3, 4 e 5. Depois ele apresenta as obras nos capítulos 6, 7 e 8. Então os ninivitas creram e proclamaram o jejum. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza e fez-se proclamar e divulgar em Nínive por mandado do rei e seus grandes. Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco. Assim os homens como os animais e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Então eu já estou aqui trabalhando na pergunta 4, primeiramente, depois a gente volta para 3. Quais elementos estavam envolvidos no discurso do rei? Mudança de rumo, conversão, tristeza pelo pecado, arrependimento. O arrependimento, ele precisa ficar patente no comportamento da pessoa, ok? Volta à prática das primeiras obras, é o que foi dito lá em Apocalipse 2, versos 5, para a igreja de Éfeso. Volta à prática das primeiras obras. Arrependimento, ele está ligado a comportamento. Agora, qual foi a resposta da cidade perversa? Apenas terminando aqui o verso 9. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor de sua ira? De sorte que não pereçamos. Então, eles... Aliás, qual foi a resposta? Eles se converteram, eles mudaram de rumo, eles proclamaram jejum, eles reconheceram que Deus era justo e eles pecadores. Quais lições podemos extrair dessa história em nossa tentativa de testemunhar aos outros? Muitas vezes, nós focamos naquilo que nós vamos fazer para alcançar os outros, para alcançar os pós-modernos, para alcançar os desigrejados, para alcançar as pessoas que vivem em grandes metrópoles urbanas, não é mesmo? E aí focamos no show, na apresentação, na roupa, vamos ter essa roupa ou aquela roupa, a igreja, como é que vai ser a pintura das paredes, e o teatro, e tudo aquilo, o espetáculo, e gastamos dinheiro, investimos, e às vezes o resultado nem se mostra tão promissor. Mas Jonas não tinha sequer um megafone, foi na garganta mesmo. Arrependam-se dos seus pecados. Ainda quarenta dias, Eníneve será subvertida. Podemos imaginar que ele dissesse, vocês transgrediram as leis de Deus, e por isso Deus vai destruir essa cidade. E uma cidade de cento e vinte mil pessoas se converteu, se arrependeu, o rei passou um decreto, todos vão ter que fazer um jejum. Então, não é o que nós fazemos. Às vezes a gente fica muito focado na estratégia de tudo. A questão é se nós estamos com Deus. Se o Espírito Santo está em nós, meu amigo, se o Espírito Santo está em nós, não importa se você tem sequer uma caneta, não importa se você tem estudo, não importa se você é grande e eloquente, não importa, não importa nada. Se você está seguindo os caminhos de Deus, está com o Espírito Santo, quem converte, preste atenção nisso, é o Espírito Santo. A sua tarefa é levar a mensagem, mas quem converte é o Espírito Santo. Você pode fazer algo muito bem feito, pode fazer uma linda programação, com boa música, com um serviço de recepção, nota 10, você pode fazer tudo isso, mas se não tiver o Espírito Santo, não vai dar certo. O ideal é que nós façamos o melhor de nossas possibilidades e que também tenhamos o Espírito Santo. Agora, lembre-se disso, é o poder de Deus que converte. Não é a minha inteligência, não é a sua sabedoria, não é a nossa estratégia, não é a nossa sabedoria, é o poder de Deus. O que nós podemos fazer é o funil de vendas. Já ouviu falar sobre isso? Funil de vendas é assim, para a pessoa ter uma venda, ele sabe que ele precisa visitar 10 casas. Para visitar 10 casas, ele sabe que ele precisa fazer 50 ligações. E para conseguir fazer essas 50 ligações e ser atendido, ele precisa discar 500 números, porque tem gente que sequer atende. Então é um funil de vendas. Para fazer uma venda, eu preciso só ligar para 500 pessoas. Aí automaticamente liguei para 500 pessoas, já esqueci, né? Liguei para 500 pessoas, 100 pessoas vão me atender. Das 100 que me atenderem, 20 vão permitir uma visita. Das 20 que permitirem uma visita, eu conseguirei fazer uma venda. A ideia do batismo é essa. Não precisamos focar na quantidade do batismo, porque é obra do Espírito Santo. Foque no funil de vendas. Foque em quanto material você entregou, quantas visitas você fez, quantos estudos bíblicos você está dando. Você pode fazer o seu funil de vendas. Eu sei que para tantos estudos bíblicos, em geral, um número X de pessoas pede o batismo. Então, eu não foco no batismo, mas eu foco nas visitas. Eu foco em ampliar, então, os meus estudos bíblicos. Porque se eu quero mais batismos, e os batismos dependem de estudos bíblicos, visitas, ok? Eu amplio ali o meu trabalho e deixo o resto com o Senhor. Quarta-feira, um missionário irado e inquieto. Qual era o problema de Jonas? O que aprendemos com o seu caráter defeituoso? Ele desejara que os ninivitas fossem destruídos. Ele não acreditava que eles pudessem se arrepender e ele não queria que eles se arrependessem. Era uma oportunidade para Deus fazer a limpa. Infelizmente, a história de Jonas não terminou no capítulo 3. O capítulo 4 começa com a ira de Jonas, porque o seu esforço missionário tinha sido muito bem sucedido. Quando Jonas viu o propósito de Deus de poupar a cidade, permitiu que sua mente se fixasse sobre a possibilidade de ser considerado um falso profeta. Primeiro, ele não queria pregar porque não acreditava que eles pudessem se converter. Agora ele prega, eles se convertem e Jonas pensa, poxa, e agora? Vão pensar que eu sou um falso profeta. Jonas estava inquieto porque as suas afeições estavam concentradas nele mesmo. E aqui que está o motivo por que ficamos ansiosos, inquietos e às vezes depressivos. porque pensamos em nós. Ele ficou inquieto porque não aceitou a missão e não queria ir para lá porque estava com medo dele morrer. Agora, às vezes, Deus pede que você entregue a sua vida. E depois que ele vai para lá, prega e as pessoas se convertem, ele pensa novamente nele e na sua reputação. Serei considerado um falso profeta. Preocupado com a sua reputação, ele perdeu de vista o valor infinitamente maior dos que viviam naquela cidade infame. Como esse relato se compara ao que aconteceu na história de Jonas? Jesus pediu para pousar em uma vila samaritana e as pessoas viram, olha, ele está indo para Jerusalém, não vamos deixar ele aqui não. E aí, João e seu irmão pediram, olha, Senhor, deixa a gente orar aqui para descer fogo do céu, vai queimar todo mundo. Quem esse povo pensa que é não querendo receber o Senhor? Quantas vezes nós não agimos assim? Você pensa que está falando com quem? Você sabe quem eu sou? Esse é o nosso desejo de querer dizer que a gente é muita coisa. A gente não é nada. A gente tem que se considerar de menos que nada. Pode ser que, ao julgarmos as outras pessoas, nós nos consideremos melhor do que eles. E nós temos que pensar como Davi, Senhor, o Senhor me tomou da manada de trás das ovelhas e me pôs para ser rei de Israel. Então, quando nós pensamos que somos muita coisa e alguém nos fecha no trânsito, aí nós ficamos ofendidos. Só que quando a gente pensa, não, eu não mereço nada. Ele me fechou? Tudo bem. Ele me tratou mal no comércio? Tudo bem. Quem sou eu? Se fizeram, se crucificaram, mestre? Para que? Eu vou esperar um melhor tratamento? Então, nós não ficaremos mais inquietos se nós não alimentarmos tanto o amor por nós mesmos. E quando nos enxergamos como um instrumento para levar amor aos outros, aí nós vamos ter paz. Senhor, faz de mim um instrumento da tua paz. Que onde houver ódio, faz que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve a união. Não é assim? Mestre, faz e que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Como nós podemos aplicar, agora na quinta-feira, a história de Jonas, a nossa própria existência. Muito fácil falar dos ninivitas, não é? Eles já morreram, o niniv não existe mais, o Império Assíria acabou há milhares de anos atrás, mas hoje existem pessoas tão maus, maus como os ninivitas. Existem traficantes, milícias, membros de organizações terroristas. Agora, quando se fala aí no círculo da sua família, da igreja, de vários cristãos, como é que as pessoas reagem a criminosos, a bandidos? Como é que muitos cristãos, às vezes, mencionam os políticos de Brasília que não estão vivendo a altura do seu mandato? Diz assim, era bom entrar no congresso e matar todo mundo, é bandido bom, é bandido morto, a polícia fez bem, limpou e matou aquelas pessoas. certamente as pessoas que se envolvem na transgressão da lei de Deus, eles são passíveis de morte, eles se arriscaram, eles se colocaram, eles mesmos fizeram escolhas e se colocaram em lugares onde o mal poderia acontecer. Agora, será que ao nós desejarmos a destruição daquelas pessoas, não estamos sendo igual Jonas, desejando a destruição dos ninivitas? E se Deus aparecesse para você hoje? Meu filho, você orou para mim, você quer testemunhar, tudo bem, eu quero que você vá lá para as comunidades do Rio de Janeiro, você vá lá para o centro ali da organização do PCC em São Paulo, você vai pregar lá para a família do norte, lá no Amazonas, e você vai dizer, Deus vai destruir vocês, queimados, arrependam-se. Você vai fazer isso? Ou assim como eu, você teria um frio na barriga, meu Deus, eles podem me queimar, eles podem cortar o meu pescoço, eles podem me esfaquear, eu não quero ir para lá, Senhor, meu desejo é que o Senhor destrua esses criminosos, meu desejo é que o Senhor mande fogo do céu e queime Brasília, meu desejo é que essas pessoas não se arrependam e sejam destruídas. Muitas vezes nós fazemos como Jonas, nós vivemos como Jonas, mas nós precisamos olhar as pessoas como filhos de Adão, estão em transgressões, estão em pecados, precisam serem advertidas que irão para o fogo eterno. A pregação bíblica é para os justos a vida eterna, mas para os ímpios o fogo eterno, não porque Deus tenha prazer na morte do ímpio, o fogo foi preparado para o diabo e seus anjos, mas é preciso destacar que há duas ressurreições, a ressurreição da vida e a ressurreição do juízo. É preciso pregar como João Batista, arrependam-se, é preciso pregar como Jesus, o reino de Deus está próximo, arrependam-se dos seus pecados. Essa pregação do arrependam-se, ela tem sido muito substituída por uma pregação do amor apenas, pregação do amor e amor apenas, não mais uma mensagem de arrependimento, você é mal, você praticou mal, Deus vai punir você pelos seus pecados, arrependa-se, isso precisa voltar aos nossos púlpitos. Meu querido amigo, precisamos pregar, retomando então o fio, precisamos pregar a essas pessoas e esclarecer a real condição do homem. Agora, precisamos esperar a conversão delas, precisamos ter fé em Deus que pode transformar os corações. Ele não transformou o coração de um homem que era traficante de escravos. Esse homem compôs uma das mais belas canções do cristianismo atual, intitulado Amazing Grace, Oh Graças Céus. Oh Graças Céus, que resgatou um párea como eu. Ela também pode resgatar para as pessoas que simbolizam o pior que existe no ser humano. Leia o livro de Judas, como podemos nos manter no amor de Deus. Vamos ler aqui então Judas, capítulo, aliás, é um capítulo único, versos 20 a 24. Vós, porém amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, sempre, a todo momento, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para com nós e para que os outros também se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento. Para quê? Para herdarem a vida eterna. Nós não podemos não desejar que um traficante ex-traficante ou ex-miliciano se arrependa e seja o nosso vizinho no céu. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Às vezes você apresentou uma mensagem do sábado, do santuário, a pessoa ainda não rejeitou, ele não se sentiu convencido, ele está na dúvida. Vamos ser compassivos. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Como as pessoas foram salvas pela pregação de Jonas. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar, não de grandes pecados, mas de pequeninos pecados também, inclusive dos tropeços, e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, todo louvor, toda glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. O Senhor chamou Jonas para ir a Nínive, porque amava os inivitas e os queria em seu reino. O Senhor hoje também chama você para ir até os confins da terra, para ir aos lugares talvez perigosos e mais detestáveis, e pregar a essas pessoas, pessoas que, naturalmente, nós queremos odiar, mas que também precisam ouvir a mensagem, precisam se arrepender, precisam confessar e se converter, e certamente Deus ouvirá o seu clamor. Eternamente salvos por sua pregação, uma estrela eterna será acrescentada à sua coroa de glória no céu. Que Deus o abençoe. Eternamente